Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje. Acabou a Bolsa de Valores com a entrada do Lula, com a equipe Lula, né? Vai detonar a Bolsa? O que vai acontecer? É hora de ir pra renda fixa? Colocar tudo na renda fixa? Nós vamos falar tudo completo aqui nesse vídeo, porque muita gente tá me perguntando, Carol, como é que vão ficar meus investimentos com a questão Lula? Vou pra renda fixa, vou pra renda variável, o que será que eu tô fazendo? Quais investimentos eu vejo como positivos daqui pra frente? Eu vou trazer aqui uma análise. Mas antes, já peço o seu like, como forma de agradecimento, meu amor, são horas e horas aqui estudando, e eu peço o seu like pra que a gente fortaleça esse canal e esse conteúdo tão importante pra outras pessoas. Já vem aqui também, se inscreve, ativa o sino, pra você ver tudo o que vai entrar. A gente põe três vídeos aí por semana pra você estudar com várias notícias. Agora, vamos falar um pouquinho. Governo Lula, né? Lula entra como equipe, a gente tinha dois cenários, tá certo? Bolsa tá cara, tá barato, a gente vai falar sobre tudo isso. A gente tinha dois cenários. Um cenário seria se o Bolsonaro assumisse, tá certo? Se ele tivesse ganho, a expectativa é que a taxa Selic viesse caindo, né? A inflação recuando e a taxa Selic viesse caindo. Agora, o Lula é um outro tipo de governo. O Lula entrando, a expectativa é que a taxa de juros suba e que a inflação suba e tem algumas coisas que a gente precisa avaliar aqui. Por quê? O Lula, ele tem uma história, né? Nesse segundo Lula que passou, de ter mais gasto público, mais interferência do Estado, essa questão de, né, programas de assistencialismo. E aqui a gente não tá falando se a gente é contra ou a favor, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Bolsa Família, enfim. Mas nós temos que ter um certo cuidado aí. Por quê? Quais são os cuidados que a gente avalia daqui pra frente? Primeiro de tudo, o ministro da Economia definido é o Haddad. Como é que o Haddad vai seguir, né, na economia? Como é que a equipe do Haddad vai fazer com essa questão da economia? Será que vai baixar a taxa de juros? Será que a inflação vai subir? A gente tem que olhar isso. Um segundo ponto, o que nós temos que avaliar também? A PEC de transição, que é muito importante, né? Anotei aqui, foi aprovada no Senado de 145 a 193 bilhões a mais no orçamento, mas tem que passar pela Câmara dos Deputados. Essa semana agora que a gente tá, deve ter votação. Então nós temos aí o cenário PEC, por quê? Se tem muito aumento de gasto fora do TEP, a gente tem o quê? Risco fiscal, a gente tem o quê? Mais dívida, muito dinheiro rodando na praça e a inflação tende a subir. Tá certo? Então isso tem que tomar bastante cuidado. O segundo ponto é a questão de quem serão os ministros do Lula, todos os ministros que a gente ainda não tem definido. Como é que o Lula vai governar? Qual a intenção do Lula, né? Vai ter mais dedo no Estado, nas empresas do NEP públicas, enfim. E o terceiro ponto também é como vai ser gerada a economia. Como é que vai ser o Haddad, o mercadante que ontem foi anunciado também pra o comando do BNDES e o mercado não reagiu bem a isso. Então a gente tem que esperar. A Bolsa ontem fechou em queda de 1,70%. Então tem que se olhar. Eram dois cenários aí diferentes. Agora, toda semana tem ali boletim foco saindo a taxa selic, a previsão e a inflação. E é isso que a gente vai ver. Por quê? Se a inflação subir, a taxa selic tem que subir pra equilibrar a inflação. Então subir a inflação, a taxa de juros sobe. Agora, tem que ver como é que vai ficar os gastos públicos, como eu falei, programas de assistencialismo, né? Se o Lula vai ceder empréstimos e vai subsidiar esses empréstimos com dinheiro público, isso é importante, vai ter empréstimo, mas da onde vai sair esse dinheiro? Então tudo isso a gente tem que ver. Agora, vamos falar sobre a questão da renda fixa. Carol, tem bons produtos? Sim. Por que tem bons produtos? Porque a taxa de juros tá alta. A gente tem a ICDB rendendo 15%. LCI rendendo 15%, 14%. E a taxa de juros favorece, né? Essa taxa alta favorece a renda fixa. Mas a gente trouxe alguns investimentos pra você ter atenção. Olha lá. Os pré-fixados, tá gente? Tem lá CDB pré-fixado pra daqui dois anos pagando 15%. LCI pré-fixada pagando 110% do CDI pra daqui três anos. O que que eu gosto de falar sobre essa questão de pré-fixado, pessoal? No governo Dilma, a gente chegou aproximadamente 14,25% da taxa, né? Então a taxa de 15% tá acima dessa taxa da Dilma, que foi a maior que a gente viu. Então tá favorável, tá 15% sem fazer nada. O pessoal tá na renda fixa ali. Fala, não vou correr risco, vou correr menos risco. Só que pré-fixado, pessoal, tem o tempo ali que você tem que ficar. E eu, Carol, não gosto de títulos longos. Tem LCI's que tão rendendo acima de 100% do CDI. Tem LCA's que tão rendendo também ali 110%. Ou, né, CDB's que tão rendendo 15% ao ano. Enfim. Mas pré-fixados, eu, Carol, não gosto de títulos muito longos. Cinco, seis anos, você se prende muito tempo. A gente não sabe, de fato, como vai ficar a taxa Selic, a inflação. Então eu gosto de um cenário mais curto, dois, três anos no máximo. A gente vê aqui, tem LCI's e LCA's. Por que elas estão tão atrativas? Por que muita gente vem falando de LCI e LCA? Veja, LCI e LCA é um dinheiro que você empresta pro banco. E o banco te devolve com juros. Tá certo? LCI, letra de crédito imobiliário, o banco vai usar pra fazer investimentos imobiliários. E LCA é letra de crédito do agronegócio. O banco pega o seu dinheiro emprestado e, opa, investe no setor água, pecuária, e depois te devolve com juros. E são isentas de IR. O que isso quer dizer, Carol? Se você... Põe aí na tela, Renan, só pra ficar claro. Se você coloca hoje R$200 no meu LCI e daqui um ano você tem ali, por exemplo, R$400, R$400, tô dando um exemplo fictício aqui, você não paga imposto de renda nenhum sobre esses R$400. Volta pra mim. Não tem imposto de renda. Você saca o seu dinheiro, normalmente, ali, sem pagar IR. Tá certo? O CDB já tem IR, a gente vai falar disso. Agora, atenção em mim, muita atenção. Toda LCI e LCA tem carência de 90 dias. O que isso quer dizer? Que você não pode sacar o seu dinheiro em 90 dias. Tá? Você pode sacar depois. E cuidado pra que você não saque antes do tempo determinado, muitas vezes, pra que você não perca dinheiro, tá, gente? Tem gente que saca antes, acaba perdendo dinheiro. Se você fez um acordo ali com o banco, tente manter. Pô, eu fiz ali, Carol, eu investi numa LCI pra dois anos. Tente deixar até o final. Tá legal? Porque você fez um compromisso pra que você tenha uma rentabilidade garantida. Então, vamos lá. Botando aqui, Renan, coloca aí pra mim na tela. O que que a gente vê aí que são investimentos que, nesse momento, a Renan Fixa oferece? Nós temos os pós-fixados, que estão aí, né, rendendo bem. Como, por exemplo, CDB de liquidez diária. Nós temos os pré-fixados, como eu disse. Pode ser CDB, pode ser LCA e LCA, mas não pode ser, na minha visão, por muito tempo. Pra que a gente tenha um cenário mais claro na mente. Nós temos também, volta pra cá, o quê? Nós estamos com uma previsão de inflação subindo, IPCA subindo. Tá certo? Investimentos, nesse momento, que estão atrelados ao IPCA, são favoráveis. Por quê? Esses investimentos, eles têm uma taxa pré-fixada, mais o IPCA, mais o valor do IPCA. O que que isso quer dizer, Carol? A gente tá vendo, por exemplo, CDB atrelado ao IPCA, que tá pagando 4, por exemplo, mais IPCA. Ou seja, ele rende, vamos supor que a inflação tá em 5, rende 4 mais 5, ou seja, rende 9% ao ano. A gente tá vendo IPCA 5 mais IPCA, 5 mais 5%, que dá 10% ao ano. Agora, e se o IPCA sobe? Pô, a inflação vem pra 7. Você vai receber a taxa pré-fixada, 5 mais 7, que é a inflação, por cento ao ano, que dá 12% ao ano. Então, nesse momento, os que estão atrelados ao IPCA também são favoráveis, porque justamente a gente tem uma tendência de crescimento, né, de uma inflação maior. E, novamente, voltando, não gosto de títulos muito longos, tá, gente? 5, 6 anos, 7. Por quê? Porque a gente não sabe como vai tá a inflação. A gente tem uma visão de curto prazo, né, 1, 2, 3 anos ali no máximo. Mas, pra 7 anos é muito tempo. Fica difícil a gente saber. Então, na tela aí, pós-fixados, com prazo de 1 ano positivo, tem CDBs rendendo aí 15%, 14%, até de liquidez diária. Títulos pré-fixados, pode ser LCI, LCA, que tem, estão sendo muito vistos pela isenção de IR, mas estejam aí definidos o tempo não muito longo, pra 2, 3 anos. E os títulos atrelados ao IPCA, devido à expectativa de aumento da inflação. Quando a gente fala, volta pra mim, a gente fala IPCA, a gente tá falando da inflação. Tá certo, pessoal? Agora, bolsa de valores. Carol, a bolsa morreu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou só pra renda fixa? Vou vender tudo? Não, meu amor, tá certo? A bolsa também tem oportunidades nessa hora. É nessa hora que as pessoas que tem caixa de oportunidades estão olhando pra bolsa, pra comprar oportunidades. E tem ótimas empresas, que vão continuar sendo ótimas empresas e ótimos negócios. Então, o que fazer agora? Diversificar a carteira. Ter ali uma partinha da fixa, olhar pra bons ativos, mas continuar na bolsa de valores também. Mantenha suas ações, seus investimentos ali com tranquilidade. Tá certo? Agora, o que a gente vê na bolsa com o governo Lula? Olha lá, o que eu tenho feito e o que eu penso que é positivo, não é recomendação. Eu, Carol, não gosto de arriscar muito nessas situações. A bolsa tá volátil, é um novo governo, uma nova equipe econômica. Então, setores mais defensivos, como elétrico, empresas privadas principalmente, pra mim, um bom setor. Por quê? Perene. Todo mundo continua utilizando eletricidade. Tá certo? Então, setor mais defensivo. E quais são os setores que podem se beneficiar com a questão do Lula? Bancos, porque a gente tem um aumento da taxa de juros, o banco faz mais empréstimo, normalmente no governo Lula, e aí você se favorece também, afinal o banco vai entregar mais dividendos, vai ter mais lucro. Seguradoras, também com aumento da taxa de juros, muitas pessoas vão continuar usando seguro de carro, seguro de vida, previdência, seguro de saúde. Então, é um setor também beneficiado. E varejo, muito, o Lula estimula o consumo, mas eu particularmente não estou olhando pra varejo, tá gente? Por quê? Apanhou muito, não vejo como oportunidade, tem setores melhores. E tem a margem líquida muito pequena o varejo. O varejo ele precisa vender muito pra ter receita, pra pôr dinheiro no bolso. Por quê, Carol? Imagina, você vai comprar uma geladeira, né? Você precisa de uma geladeira. Você vai olhar ali, Magalu, Casas Bahia, Americanas, é muito parecido o preço. Quem ganha normalmente? É a mesma geladeira. Quem tem preço, melhor. E a margem de dinheiro que entra no bolso é menor, é pequena, porque tem muita competição, tem muito player, tá? E tem um outro setor que favorece, tendência a favorecer com o Lula, que é o educacional. Só que eu gosto de educacional, eu invisto? Não, não invisto. Acho que também tomaram muita pancada e é um setor que, na minha visão, não tem carteira, tá? Então, varejo educacional que tende a ser valorizado, eu não tenho, não pretendo comprar. Bancos eu tenho, pretendo olhar mais pros bancos privados nesse momento. E seguradoras eu também tenho. Por que que eu não olharia? O que que eu não olharia agora no governo Lula? Estatais, tá, gente? A gente sabe que o Lula tem tendência a maior gasto público, a interferência em estatais, Petrobras, o que aconteceu. Enfim, então, nesse momento, eu, Carol, por exemplo, infelizmente não confio e vendi toda a minha posição de Petrobras. Fui pra PetroRio, que é uma empresa privada, uma empresa de petróleo, mas privada. Por que? Banco do Brasil, um baita banco, só que é um banco consolidado. Só que eu não sei como é que vai ficar o Banco do Brasil agora com a entrada do Lula e da equipe toda. Então, estatais nesse momento, eu não estou olhando. Por que? Justamente pela essa nova proposta, essa nova visão, tá? Então, a gente vê o quê? Que tem oportunidades na bolsa. Tem fundos imobiliários que vão continuar sendo uma renda passiva. Tem fundos imobiliários que continuam aí baratos e são bons fundos. E ações, setores que estão favoráveis. Lembra sempre aquela defesa, né? Nesse momento, a gente está aqui no jogo de futebol, a gente também tem que se preocupar com a defesa, se proteger, então, o setor elétrico, que continua pagando dividendos, bancos, privados, também são uma boa. Mas lembre-se, depende da sua diversificação. Tá certo, meu amor? Então, renda fixa agora tem bons ativos, como eu citei lá em cima, e a bolsa também continua barata e com oportunidades. E lembrando, reserva de emergência na renda fixa, ou tesouro selic, ou CDB de liquidez diária, acima de 100% do CDI. Tá certo? Como é que você está investindo? Você está investindo mais aí na renda fixa ou na renda variável? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Tá certo? Um beijo de luz, meu amor. Vou ao Brasil, fiquem com Deus, quem investe o futuro, agradece.